Sobreviva para o seu time poder remobilizar, elimine alvos para trazê-los mais rápido E aí 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 Alvos da caçada identificados acaba com ele E aí Caralho velho Os alvos da caçada foram para a cova Bom demais Caixa de munição aqui E aí 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 Tem cara aqui né Ó Cuidado Tem gente por ali Movimentação aqui Preciso de médio calibre E aí E aí E aí E aí Calma, meu parasita infernal vai te curar Tá vindo, Costa Vai pra zona segura Preciso de médio calibre Ferro, tem um já passou Entrega de armamento, seguindo pra ir Ferro, tem um já passou Melhoria de campo aliada marcada O gasto tá por perto, realocando a zona segura Olha o Nissan aqui Faltam 25, bom trabalho até agora UAV overhead Tá lá embaixo Pô, mas aqui a gente tá bem, né? Tô vendo um inimigo Inimigo marcado Cuidado, tem gente por ali Gás se aproximando Pô, pra ver se tá bem Tô vendo um inimigo Preciso de fear strike Incoming O esquadrão entrou na zona segura Algo marcado Algo marcado Entendido, ataque de mordeiro ao caminho agora Algo marcado Algo marcado Algo marcado Algo marcado Algo marcado Ana, eu fui Lap истории Algo marcado Mundo marcado Algo marcado No, nada ö, é Vamos aí É Salmão Thes Avança pra zona segura. Save servers ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que saque tamo agora aqui. Liquidação ativa. Prensos da estação de compras reduzidos. Oh. É, dá pra jogar daqui. aqui em rapaziada ó acho que aqui não tá ruim não e se pá que tem cara cair no costa e aí e aí e aí o fiado esqueci isso a gente está quase acabando vai vai lá Poxa Copa Poxa 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 Os caras é cruzão Poxa Ainda Tem O 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